Após a fuga de dois presos, Gabriel Barbosa é quem conta os detalhes. Essa vistoria foi realizada justamente após a fuga de dois detentos na madrugada da última terça-feira, 9 de julho de 2024, no presídio do Serrotão, aqui em Campina Grande. O trabalho para recapturar os dois indivíduos, que daqui a pouco a gente vai novamente destacar suas identidades, começou assim que a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária tomou conhecimento da fuga, logo após os agentes do presídio perceberem a ausência desses dois indivíduos no momento do banho de sol, na terça-feira, logo pela manhã. E aí esse trabalho intenso começou através da Polícia Civil do Estado da Paraíba, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e, naturalmente, a Polícia Penal. Então, na manhã desta quinta-feira, a movimentação foi intensa na unidade prisional, justamente para entender como foi a dinâmica dessa fuga. As informações, inclusive, que nós recebemos via Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, dão conta de que eles utilizaram uma serra e tiveram acesso ao sistema subterrâneo de esgotamento do presídio e, a partir disso, puderam fugir do sistema prisional desse presídio localizado aqui em Campina Grande. Essa vistoria também foi importante para entender se outros detentos, se outras pessoas que estão presas nessa unidade prisional também estavam se articulando para realizar a fuga nos próximos dias. Até o presente momento, não há informações a respeito do paradeiro dessas duas pessoas. É o José Edson do Santos Pereira, conhecido como Edson Taxista, de 32 anos, natural da cidade de Cuba aqui. E também o outro detento é justamente o Edson da Silva Santos, conhecido como Etinho, de 29 anos de idade, da região da cidade de Oliveira. O município aqui é até bem próximo de Campina Grande, próximo a Pocinhos. A gente faz um reforço, tanto por parte das forças de segurança, que têm pedido essa contribuição por parte da população, como também, de modo geral, a sociedade. Que é justamente, se você aí de casa e está nos acompanhando nesse momento, tem alguma informação que possa ajudar a polícia a localizar esses dois indivíduos, faça, inclusive, isso de maneira anônima, através do 197 da Polícia Civil e do 190 da Polícia Militar. Obrigado pela tua participação. Vou falar agora do gigante dos enxovais, o meu amigo...